em projetos open source. Eu quero saber aqui os presentes. Quem é desenvolvedor? Quem já programa? Quem legal? Muito bom, muito bom. Uma boa maioria aí. Quem ainda não desenvolve e quer desenvolver? Por exemplo, bom, legal. Legal. E quem não está em nenhum desses dois parâmetros, que está querendo conhecer também, porque do assunto que eu vou falar serve para quem não é dev também. Quem não é dev e também não está na sua wishlist. Você deve. Beleza. Então, tem para todos os gostos aqui o assunto. Como contribuir em projetos open source? Eu tive essa dúvida há anos atrás e não tinha quem me respondesse. E eu achei interessante colocar esse conteúdo, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas que, como eu, tinha essa dúvida e gostam de projetos open source, porque você acha na internet muitos assuntos interessantíssimos, muitos projetos. E você, às vezes, tem aquela dúvida. Como é que eu posso contribuir, fazer parte dessa lista de desenvolvedores, fazer parte desse core developer e conhecer por dentro como o projeto funciona. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência, como eu desenvolvi alguns projetos open source, em especial um em específico, que é do PHP. E também dar algumas dicas para quem tem foco em outros projetos, que também os passos são praticamente os mesmos. Sobre mim, arroba twitter, arroba marcosptf, você pode me achar no twitter, facebook, qualquer rede social, github também, marcosptf, yahoo.com.br, meu e-mail, arroba netbeams também, qualquer rede social você me encontra. E eu vou estar sempre com aquela minha foto, que é a mesma do rosto, que é igualzinho. Eu sou paiteiro, eu programo Python também, lá em São Paulo, que é de onde eu sou. Eu participo do Grupo Pai, que é o grupo de usuários de Python de São Paulo. Do PHP SP também, que foi o grupo que me abriu as portas para conhecer o open source, para que eu pudesse aprender como é que se contribuía com o open source. Começou com o PHP SP. A primeira vez que eu palestrei foi pelo PHP SP, pelo grupo de comunidades que tem lá em São Paulo. E sou javeiro também, porque eu participo do grupo oficial da Oracle, chamado NetCatch, que é um grupo especializado em fazer testes para as próximas releases do NetBeams. Eu tenho plugins escritos em Java, publicado no plugins netbeams.org também. Eu participo, então, de dois projetos open source para o Oracle. Tanto o NetCatch, as próximas versões, aí se você for no netbeams.org, a versão que está lá é o NetBeams 8.1. Eu ajudei a testar essa versão. É uma equipe bem grande, pessoas ao redor do mundo, deu uma experiência muito legal, você interagir com essas pessoas, você reportar os erros, abrir bugs. Foi uma experiência muito bacana participar desse release que lançou e programar plugins também. uma coisa bem bacana é você usar uma ferramenta, eu uso o NetBeams há muitos anos, você usar uma ferramenta e você falar, poxa vida, se tivesse um botãozinho aqui que pudesse me ajudar, ao invés de eu sair do NetBeams, abrir o navegador e fazer tal coisa, eu podia clicar no botão que ele já fazia isso para mim. E isso, eu fui estudando a documentação do NetBeams e eu acabei desenvolvendo. Para mim, funcionou. Eu vi nas documentações como é que fazia para publicar, publiquei, acabei gostando, vi outras coisas que podia automatizar também. Tem dois plugins publicados. Tenho mais ideias, mas por enquanto o tempo não deu. Por isso que ainda estou em desenvolvimento. Publicados só tem dois por enquanto. Começando aqui, eu queria falar o que é open source. O open source está baseado em três premissas. A distribuição livre, código fonte, integridade do autor, do código fonte. Não vou entrar em detalhes de cada licença, né? É uma coisa muito complexa. Você entrar em cada um de licença, GNU, GPL, mas basicamente, se você ler toda a documentação, você resume basicamente nesses três. Distribuição livre, código fonte, integridade do autor, do código fonte. A licença não deve restringir, de maneira alguma, a venda e a distribuição do programa gratuitamente. como componente do outro programa ou não. Essa é a primeira premissa de distribuição livre. O código fonte. O programa deve incluir o seu código fonte e deve permitir a sua distribuição. Quando você cria um software e você quer publicar ele, deixar ele como software livre, essa premissa do meio é uma das mais, é uma das primeiras que você pensa. Você já quer que aquele código que o cara desenvolveu para resolver o problema esteja disponível para qualquer pessoa poder ou melhorar ou aumentar as funcionalidades dele ou para que você possa distribuir ou fazer um fork como no GitHub, por exemplo. E a integridade do autor. Ou seja, algo que você descreveu, ninguém vai tirar aquilo que já está lá naquele código fonte. No GitHub, para quem já está usando, você sabe que você abre um pull request, quando aquele pull request ele é aprovado e ele faz parte do código fonte, se você for consultar daqui a uns anos, alguém baixar o seu código fonte, aquele trecho e as menções do que você escreveu já vai estar escrito lá. A autoria não vai sair daquilo ali. Do código que você escreveu. Aqui eu queria colocar alguns exemplos de software open source bem sucedidos. Obviamente, puxando para o meu lado coisas que eu gosto de KDE, eu adoro KDE, projetos GNU, o Fedora, eu uso desde a versão 2, o Fedora, quando você comprava, você tinha que comprar na banca de jornal, porque na época eu tinha Speed, Speed em São Paulo, quem já teve é da telefônica, você ia assistir um vídeo no YouTube e passava raio, um vídeo de 5 minutinhos, você ficava há muito tempo esperando carregar, agora imagina baixar um Fedora que era não sei quantos gigas. Então, eu ia na banca de jornal, vinha uma revistinha com 4 ou 5 CDs, você instalava em casa e instalava rapidinho. E ele vinha com muita coisa, muito software e com código fonte aberto também. Open Office, super famoso, todo mundo usa, Red Hat, e o GCC, na minha humilde opinião, é o melhor compilador que já foi escrito até hoje. eu vi uma palestra uma vez, um cara, o crachazinho Microsoft e o cara falando do Visual Studio, as coisas novas que o Visual Studio estava fazendo. Aí, ele falando assim, ó, nessa nova versão ele tem, ele faz tal coisa, ele faz tal coisa, ele mesmo com o crachá da Microsoft ele falou, é, isso aqui que ele faz agora, que o Visual Studio faz agora, o GCC já faz há 5 anos, mas a gente implementou agora e o cara falou assim meio que, não querendo entregar, mas eu entendi, assim, tipo, o GCC, ele suporta, ele é fantástico, quem já viu, coloca no seu buscador favorito, GCC, você vê quantas plataformas ele tem compilado, ele é fantástico, é um exemplo de compilador para qualquer plataforma que você, você vai dando uma olhada nas plataformas que ele suporta, você vê sistema operacional que às vezes você, você pensava que, sabia todos que sistemas operacionais, você vê os sistemas que ele suporta, você fala, nossa, não sabia nem que existia esse aqui, por exemplo, e ele suporta muita coisa, ele tem muitas funcionalidades, tem a comunidade que atende esse projeto, é um pessoal que contribui ativamente, eu acho muito bom, queria ter tempo para contribuir com ele também, eu acho uma excelente ferramenta, para quem gosta de escrever em C também, eu acho muito bom. agora, quando falo assim de contribuir em projetos open source, geralmente, eu já escutei perguntas assim, mas por que que eu preciso contribuir, por exemplo, para que que eu vou programar, eu não é melhor uma empresa, eu trabalhar para a empresa, eu ganhar o salário, está tudo certo, o tempo livre, eu uso no videogame, por exemplo, eu já escutei isso, mas se você for observar, o programador, quando ele vai escrever alguma coisa, a maior parte do tempo, ele usa para ler do que para escrever, e é muito difícil você escrever um código e você ver aquele código que você escreveu há um tempo atrás e você olhar e falar assim, nossa, meu código é legal, geralmente, quando você escreve um código, passa duas semanas, eu te garanto que se você olhar aquele código de novo, obviamente, você vai estudando, você vai se atualizando, assistindo palestras, vai lendo livros, duas, três semanas, um mês, que você vai olhar aquele código que você escreveu e fala, nossa, eu poderia ter feito de uma maneira melhor, essas cinco linhas que eu escrevi, eu poderia ter resumido ela em duas, três linhas, isso porque, com o tempo, nós vamos pegando mais experiência, com o tempo, você vai aprendendo mais e eu te garanto, quem aqui já é programador e já trabalhou em empresas médias e grandes, você vai entrar na empresa, sempre vai ter um cara que conhece mais do que você ou tem mais experiência e você vai pegando mais bagagens com essas pessoas. Agora, imagina, um dos projetos que eu falei agora há pouco, tanto o Open Office quanto o GCC, imagina, você pegar um projeto para contribuir que existem não somente pessoas que falam seu idioma, pessoas que falam idiomas de outras nacionalidades, que tem bagagens diferentes, que tem experiências diferentes, quanto que ele não pode agregar para você e no seu currículo. Experiência própria, eu já participei de processo seletivo, que o fato de eu ter já contribuído com projetos Open Source já me fez tirar de uma leva muito grande, me separar e já ir para a fase quase que final do processo seletivo, porque você é olhado de uma maneira diferente. Existe uma diferença entre o cara que bate o cartão, programa e vai embora e depois ele não tem mais ocupação, que é a escolha de cada um, cada um tem uma sua opção livre, mas aquela pessoa que além de trabalhar com a computação ela também faz isso com prazer e contribui ativamente no projeto. Por exemplo, eu programo PHP há mais de 10 anos, eu nunca precisei de pagar para usar o PHP. Eu não vou citar nomes, mas vocês que já são programadores experientes vocês sabem. Existem plataformas proprietárias que para você usar o compilador você tem que pagar para usar o compilador e você tem que pagar uma licença para você usar esse compilador ou um compilador ou um determinado banco de dados. Você tem uma licença quando você compra o software você tem que pagar uma licença para você usar inspirou essa licença você tem que pagar outra licença para virar aquele ano para usar de novo. O Python, por exemplo, o PHP eu nunca precisei de pagar. Quem contribui principalmente essas duas plataformas eu uso porque alguém trabalhou bastante para que eu tivesse esse trabalho ou seja muitas pessoas contribuíram muitas pessoas viraram a madrugada programando colocando o código lá no repositório para que o código pudesse ficar cada vez mais robusto para que um dia eu pudesse pegar aquilo ali e usar como meu trabalho e eu pensei um dia por que que eu trabalhei tantos anos com PHP e nunca contribui com uma linha de código está na hora de eu começar a retribuir é como se fosse eu falando assim PHP ou Python muito obrigado porque eu usei a plataforma e agora estou retribuindo para a comunidade fazendo a comunidade ficar maior com o meu código é uma forma de você dizer muito obrigado isso que é o software livre é você já ouvi aliás pessoas falando assim ah o PHP ele tem alguns problemas de segurança o PHP e tal eu vou te ser vou ser muito sincero não existe tanto plataforma software livre quanto proprietário não existe nenhum software 100% livre de problemas de segurança não existe isso não existe ao invés da gente falar assim poxa mas o Drupal ele podia ser melhor mas por exemplo o Magenta ele podia ter tal coisa o WordPress podia ter tal coisa a gente podia contribuir e fazer com que aquele nosso desejo se tornasse realidade escrevendo código e contribuindo isso é uma forma da gente melhorar o código melhorar a plataforma bom existem várias plataformas que nós podemos desenvolver a minha experiência foi com o do PHP então eu quero comentar como é que foi a minha experiência contribuindo com o PHP aqui não sei quem já acessou é é a tela que você quando você entra no books.php.net quando você está em um computador na sua casa você baixou o PHP e está compilando ou está instalando e deu alguma mensagem de erro ou então quando ele está no seu servidor rodando e o seu site deu algum erro e esse erro você percebe que é um erro do PHP e não é da sua aplicação aqui é o lugar para você colocar e geralmente as pessoas ao redor do mundo colocam algum bug algum erro que ela encontra na plataforma alguma mensagem estranha que por exemplo você atualizou o seu PHP você compilou tudo certinho deixou tudo redondo mas tem algum comportamento estranho e você percebeu que realmente aquilo não é da sua aplicação aqui que as pessoas reportam alguns problemas aqui só tem 10 linhas aqui quando você entra você aparece a barra de rolagem fica até um pouco pequena porque são os últimos bugs abertos aqui tem 10 linhas que foram os bugs que eu trabalhei que eu estive envolvido eu trabalhei em bugs a respeito de documentação problema no site do PHP GTK problemas de websocket problemas de OpenSSL esse de OpenSSL eu vou falar daqui a pouco foi muito interessante foi uma coisa que conforme eu fui trabalhando com código fonte PHP que é escrito em C eu acabei descobrindo algumas coisas que geralmente as pessoas que usam o PHP como a programação as vezes não percebe e eu fui no código fonte em C lendo o código fonte fazendo teste e acabei descobrindo algumas coisas interessantes uma delas é essa daqui existe não sei se vocês conseguem ver mas aqui foi um bug que eu abri de uma função que é chamada OpenSSL DH Compute Key alguém já usou essa função? ou já ouviu falar? DH Compute Key essa função ela é usada ela pega a chave SSH e ela converte para um determinado algoritmo de OpenSSL só que tem um pequeno problema no manual ela pede dois parâmetros um parâmetro é um ResearchID de OpenSSL o outro parâmetro é um ResearchID de DH Compute Key e eu olhei o código fonte em C dei uma olhada pesquisei bastante coloquei para rodar debuguei e simplesmente essa segunda esse segundo parâmetro obrigatório não existe você precisa quem é programador sabe quando uma função ela precisa de um determinado parâmetro e na assinatura dela está escrito prefixado um valor um tipo se você colocar um outro tipo vai dar um erro tem que ser aquele tipo que na documentação está colocando só que esse tipo basicamente não existe e eu abri esse erro aqui esse bug reportei para o pessoal do Core falando que existe esse problema esse segundo parâmetro simplesmente não existe não tem como satisfazer essa vontade que o PHP está pedindo pode passar por favor aí a pessoa que atendeu o bug ela colocou só um detalhe pessoal esse eu tirei esse print hoje a data que ele atendeu o meu chamado foi um dia dois depois que eu abri o bug está ali 14 de março dia 14 de março esse cara que respondeu o meu bug ele é responsável da parte de chaves SSL e faz manutenção nessas coisas e ele colocou assim pessoal ele abriu um outro bug ele incluiu o meu erro o erro que eu consegui achar e ele falou assim pessoal que cuida de OpenSSE de documentação existem deixa eu ler aqui um dois três quatro cinco seis sete sete erros na documentação do PHP e solicito que vocês dêem uma olhada para que possa fazer a manutenção quando alguém faz a interação do bug aparece aqui embaixo a data ali está 14 de março não teve interação até hoje por quê? por causa disso que eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês precisamos de braço para trabalhar no código fonte do PHP precisamos de pessoas que estejam interessadas em trabalhar por isso que eu fiz a pergunta quem não quer ser dev quem quer ser dev e quem não está em nenhum dos dois patamares pode trabalhar na documentação existem coisas muita coisa para ser feita que é só documentação você não precisa ser um desenvolvedor você precisa apenas conhecer a plataforma por exemplo você vai escrever a documentação e tudo mais e aqui esse bug foi aberto por ele dia 14 de março até agora não teve nenhuma interação geralmente os bugs quando são abertos coisas de 2, 3 dias já são resolvidos tem interações mas nesse caso não a documentação ela está precisando de muito de braço a documentação do PHP muito conforme eu fui trabalhando os projetos open source aqui do PHP muito bug que eu fui abrindo para tentando resolver algumas coisas eu fui vendo que tem deficiência de pessoas que se interessem em determinadas partes de trabalho do PHP para ser trabalhadas uma delas é essa mesmo essa ali é complicada é chatinha mesmo aí mais um motivo legal para você contribuir não precisa se apegar ao PHP você pode trabalhar no projeto open source que você mais gosta por exemplo pode ser o KDE ou Ubuntu não sei mas o conceito é o mesmo exatamente o mesmo aqui está um excelente exemplo para mim pelo menos de uma interação legal esse bug aqui não fui eu que abri foi um cara da Ucrânia ele abriu reportando um erro que uma coisa que para ele era um erro basicamente o PHP quando você colocava uma determinada função de time o nome da cidade dele na Ucrânia aparecia errado para ele aparecia com uns carácteres diferentes e tal e eu o primeiro círculo vocês conseguem ver o primeiro círculo vermelho ali é o meu e-mail marcosptf yahoo.com aí eu coloquei a minha interação falei para o Carol vou dar uma olhada no código fonte realmente achei o seu erro fui lá no C corrigi algumas coisas e tal aí olha só quem não sei se vocês conseguem ver quem fez a segunda interação rasmos arroba php.net quem programa php sabe que o rasmos nada mais é que o cara que escreveu a linguagem de programação php o cara que fez o php isso para mim foi uma coisa muito interessante eu jamais imaginaria que eu ia ter uma interação com o rasmos que é o cara que criou a linguagem de programação php numa entrevista de emprego por exemplo se alguém perguntar para mim por exemplo ah você já trabalhou com quem com quem eu posso falar assim já fiz já trabalhei já fiz uma interação com o rasmos que é o cara que escreveu o php e não é mentira trabalhei com ele num projeto numa resolução tentando resolver um bug e está online para quem quiser ver o número do bug foi uma interação muito legal e tanto é o que eu tinha acabado de falar agora há pouco que a importância de você trabalhar com outras pessoas que tem mais experiência com você o cara da Ucrânia ele reportou um erro eu entendi que ele tinha falado que o nome dele que estava saindo do php da cidade o nome da cidade que ele mora estava saindo errado eu fui lá no php na linguagem C do php o código fonte e corrigi aí chegou o rasmos e ele falou assim não tem nada para corrigir existe uma por exemplo aqui em Porto Alegre existe um nome um jeito de se escrever Porto Alegre que não se apega tanto às regras gramaticais da língua portuguesa por exemplo ele colocou aqui o site do iana.org barra time zones ele pega todos os nomes das cidades e não se apega tanto ao nome da gramática local é um padrão qualquer por exemplo se fosse apegar você não teria como se escrever as coisas em árabe como é que você entender tudo em árabe ou em no país de israel por exemplo que se escreve em hebraico então tem tudo tem um padrão na verdade o que estava na programação estava certo e no que foi mexido no código fonte não precisou ser alterado essa é a importância de você fazer interações com pessoas que tem mais experiência comigo que a gente nesse caso ele já tinha ele agregou uma informação que eu por exemplo não sabia então foi uma experiência muito bacana isso você aprender com pessoas ao redor do mundo seja com quem for coisas que você às vezes só no seu dia a dia no trabalho talvez você não conheceria e ficaria com aquele mesmo nível de programação sendo que você programando e contribuindo projetos open source você pode abrir sua mente e enxergar patamares uma coisa muito interessante eu trabalhava na empresa uns anos atrás e meu chefe ele pegou uma confiança em mim ele estava passando as senhas para mim de todos os servidores quando eu entrei ele não passava senha de nada mas sabe quando você vai pegando um serviço e fazendo rápido aí ele vai pegando confiança passando todas as senhas aí chegou uma hora que eu mesmo falei ah, PHP tudo que o meu chefe passa eu faço rapidinho se eu não sei eu dou uma pesquisada eu aprendo eu faço rapidinho o que eu já estava pensando PHP eu já estou dominando estou tudo certo quando eu comecei a pegar projetos pegar erros pegar coisas para resolver eu falei nossa, não sei nada de PHP eu tenho muita coisa para aprender ou seja o seu patamar cada vez tem a cada vez crescer mais e você vê que cada vez você tem mais coisa para aprender aqui existe um site chamado um subdomínio do PHP gcov.php.net quem já viu alguma coisa sobre coverage code coverage dois, três então code coverage é mais ou menos o seguinte o que está em vermelho o código fonte do PHP ele é coberto por testes ou seja cada função ele aliás deveria estar 100% coberto por testes cada função ele tem alguns testes que tem que ver se aquela função faz o que ela deveria fazer eu vou dar um exemplo aqui de um módulo que eu peguei para fazer acho que daí vocês não vão conseguir ver tem um módulo que eu peguei para fazer que quando eu comecei ele estava zero estava totalmente vermelho eu comecei a contribuir e escrever testes para aquele módulo e conforme eu estava escrevendo testes e eles estavam fazendo o merge dos meus pull requests começou a ficar amarelinho e de amarelinho começou a ficar aliás só ficou amarelinho aí tinha 20 funções eu escrevi testes para as 20 funções quando eu comecei e mergearam aí quando eu fui olhar tinha só 80% de cobertura aí eu falei poxa vida mas eu escrevi teste para todas as funções aí quando eu fui olhar nas entrelinhas o coverage ele vai muito mais além do que você escrever um teste escrever um teste não significa muita coisa você precisa ver se o seu teste está realmente testando o que a função faz o que ela pode retornar de erro o que ela pode retornar de exceção e na linguagem C aquela função que define o que a função PHP faz se ela vai passar por todas as linhas por isso que se você entrar no GCOV você vai ver algumas alguns módulos feitos que na funções na última coluna ali está 100% de função mas de cobertura está a menos de 100% porque na hora que foram feitos os testes todos os testes que foram feitos não cobrem tudo que as funções deveriam fazer por isso que geralmente existem módulos extensões do PHP que não estão 100% por mais que existam 100% feitos para os testes escritos ou seja o PHP precisa de você você pode contribuir você pode ajudar o PHP a ser melhor e também o seu nome depois que você comitar o código o seu nome vai estar lá como contribuidor do PHP tanto escrevendo documentação tanto escrevendo código escrevendo testes reportando bugs isso é uma coisa que pode tanto agregar o PHP fazer ele ficar melhor e agregar a você também mais experiência aqui está uma coisa muito interessante eu peguei um print das linguagens que são uma das mais jovens o PHP esse print é recente de fork ele tem mais ou menos 2.500 de estrelinha no GitHub tem 7.200 e o interessante é que ele nasceu no mesmo ano e no mesmo mês que o Ruby e o Ruby ele tem muito mais contribuidores do que o PHP ou seja é uma coisa que com o passar do tempo escrevendo para o PHP escrevendo códigos PHP eu percebi a maioria das pessoas que usam PHP como programação a maioria delas não contribui para o PHP mas o interessante e o legal é que elas contribuem às vezes com a sua plataforma de trabalho que às vezes é o Magento muita gente contribui com o Drupal que isso é legal mas o PHP core também precisa de bastante contribuições e isso aqui é interessante que o Rust é uma linguagem perto dessas duas ela é muito nova e de contribuidores ela tem mais do que o Ruby e que o PHP até o de estrelas ali tem 14.000 apesar que o do Rust o repositório oficial dele é o Git mesmo do Ruby já é um repositório diferente quem tiver com internet quem tiver com celular poder acessar eu queria mostrar como funciona o código do PHP em C dar uma visão por cima como é que ele está estruturado se você puder acesse github.com barra PHP barra PHP barra PHP menos SRC github.com barra PHP barra PHP menos SRC você vai encontrar você vai encontrar essa página aqui o código fonte do PHP aqui quando você coloca o seu nome ali em cima e você tem contribuições ele aparece o nome que é o seu nem no meu caso eu coloco o meu e-mail ele aparece das contribuições esse print aqui é desses dias tem 52 códigos que eu escrevi e estão lá mergeados estão na master se alguém baixar o PHP 7 vai ter código meu lá se alguém do Afeganistão agora baixar o PHP vai ter código meu rodando lá na máquina do cara se alguém do Japão do outro lado do mundo baixar o PHP agora vai ter código meu rodando lá isso é muito legal isso é uma coisa que vai te agregar bastante como desenvolvedor e aqui é onde tem os pull requests depois que você escreve o teste escreve uma função ou reporta um bug você escreve lá naquela tela o bug ou coloca uma devida resolução do bug e você coloca aqui acrescenta um bug novo e aqui que vai estar a discussão as pessoas vão analisar seu código olhar se o que você escreveu realmente está coerente que vai resolver os casos se você se alguém daqui for realmente contribuir com o PHP eu solicito que vocês tenham muita paciência que o pessoal é bem crítico com código eles gostam de código bem estruturado bonitinho de acordo com as PRS aqui se você conseguiu acessar o GitHub no repositório vai na parte do código fonte e vai e terá os diretórios do código fonte do PHP o primeiro diretório provavelmente que está aparecendo para você é um diretório chamado TSRM esse diretório se chama ThreatSafe Resource Manager é uma API onde as extensões devem interagir para que possam atender requisições em paralelo sem restrições ou interferências por exemplo algumas extensões do PHP quando você instala ele já está vindo junto com com o código mas esse TSRM ele trabalha para que essas extensões não venha fazer por exemplo quando você instala uma extensão de um terceiro não é esse cara que interage ele interage com essas coloquei aqui de exemplo uma SQL o curl ancient exif o pdo por exemplo ele vai trabalhar para que ele faça requisições quando você por exemplo num código ele fizer uma interação de uma SQL por exemplo quem vai pegar essa requisição para o core do PHP interagir é esse cara aqui TSRM é o primeiro diretório você entrar ali você vai ver os códigos que fazem essa interação o Zend não é o Zend framework de desenvolver esse Zend é o Zend Memory Manager esse código em C ele faz o seguinte é o gerenciador de memória onde tenta reduzir o uso de alocação e sobrecarga quando habilitado permite selecionar entre malloc e mlock em tempo de execução e permite utilizar a memória interna e externa em depuradores sem recopilação esse cara ele é responsável de fazer quando uma extensão é chamada quando você cria uma variável esse cara que vai falar PHP lá na programação tem uma variável nova criada ele vai falar PHP existe uma atribuição nova para essa variável esse cara que faz toda essa interação de baixo nível do código existe um diretório chamado build que nesse diretório existem scripts que é para fazer uma rodar algum comando de instalação e compilação quando você está rodando alguma coisa no PHP de instalação por exemplo para fazer instalação ou quando você vai rodar algum comando que está referente a colocar o PHP dentro do seu computador os scripts estão dentro desse diretório build esse aqui é de extensões se você for escrever um teste para uma extensão por exemplo o teste ele estará escrito ou você quer ver um código fonte de algum teste ou código fonte como funciona por exemplo você sempre usou por exemplo MySQL e você quer saber como é que o MySQL pega os dados do banco e o PHP trata esse dado como é que ele faz o fechamento e joga em memória você vai fazer o seguinte no GitHub você vai no código fonte ext diretório de extensões e ele tem o seguinte sintaxe ext barra ali está todas as extensões o nome da extensão e dentro desse nome da extensão você substitui pelo MySQL substitui pelo OpenSSL a extensão que você quer ver o código fonte se você quiser ver o código fonte dessa extensão você quer ver o teste que está passando ou que está quebrando alguma coisa assim barra testes a sintaxe ext o nome da extensão que você quer ver por exemplo e barra testes você vê o teste que está escrito ali por exemplo você quer ver se um teste já existe um teste para determinada funcionalidade da extensão você vai no barra testes você quer ver o código fonte da extensão você vai no nome da extensão somente no main tem as funcionalidades principais nesse diretório ficam as validações e funcionalidades principais do PHP aqui por exemplo ele verifica se a variável criada em PHP realmente é válida por exemplo se você for no código fonte github phpsp man que é o diretório que nós estamos vendo php variables ponto c na linha 56 ele faz a verificação se a variável existe por exemplo esse diretório man é de funcionalidades principais do código fonte esse código fonte ele faz a conexão de scripts de rede via socket por exemplo se você for no network ponto c é todo o código fonte que ele faz as interações via socket de rede por exemplo é esse network ponto c novel tudo que o PHP precisa de conversar com interface novel está nesse diretório do perl as funcionalidades de integração dele com o repositório do perl está nesse diretório também o sap esse cara ele é o seguinte quem já precisou de instalar o windows o php no windows por exemplo sabe quando você baixa o executável do windows e vai instalar no computador o windows quando você instala o php está instalado agora quem já precisou de instalar por exemplo quem já programa php há uns anos um arquivo chamado php5 apache2.dll sem esse arquivo o php está instalado mas o php não vai saber que existe um apache no computador esse php5 apache2.dll é o sap o que é o sap é o server api é o mecanismo que controla a interação entre o mundo exterior e o mecanismo php zend que é o diretório que a gente acabou de ver o sap é um aplicativo de interface de programação api ou seja quando você instala o php e coloca essas dll e obviamente no windows você vai precisar de reiniciar você faz com que o php enxergue através dessa api outras coisas que ele possa trabalhar então esse esse server api ele é um cara que ele é uma api que vai conseguir interagir com o php que você instalou e vai fazer essa interação com outros servidores de aplicação basicamente isso diretórios de scripts são scripts basicamente para configuração do seu php no seu computador o barra testes é onde ficam instalados alguns testes escritos para o core do php algumas funcionalidades direcionadas para o core do php quando você precisa escrever um teste para garantir essas funcionalidades você pode olhar na php src barra testes o trev ci são configurações existe algum arquivo de configuração para quando você usa o php e você faz alguma solicitação por request ele tem integração com os trev para que ele vai rodar o seu código se esse código não tiver nenhum conflito e seu código passar testes ele vai aparecer verdinho lá no Travis que ele vai ajudar a ver se seu código está passando se não está impedindo se não está fazendo algum algum outro outros testes pararem se o teste aparecer verdinho quer dizer que está tudo certo se aparecer vermelho ele vai te dar um relatório de log e você vai olhar às vezes acontece no seu computador pode funcionar mas nos servidores que estão na nuvem do php src tem umas configurações diferentes ele tem que estar funcionando lá também então é importante você subir o seu código o Travis vai visualizar isso algum erro ele vai colocar um relatório de logs e você vai ver aonde ele está quebrando em que funcionalidade por exemplo esse windows 32 são existem coisas de inc estruturas de inc para funcionar em arquiteturas de windows 32 por exemplo windows xp para trás então esse diretório ainda existe porque existem foram coisas implementadas a passar do tempo mas com o passar do tempo com certeza esse diretório vai acabar sumindo daí mas são coisas que quando você compila o php e gera o exe muita coisa está nesse diretório aí para você conseguir rodar o seu php em estruturas de windows que são 32 bits ainda bom esse aqui eu deixei por causa que foi o php sp é a comunidade que eu participo lá em são paulo existe nesse site php sp.org.br um artigo que eu escrevi com muito mais detalhes como você pode contribuir com php no caso você pode escrever testes .phpt você pode contribuir somente rodando os comandos do php fazendo quando você instala o php no finalzinho da instalação eu já vi isso no linux no windows não sei como é que funciona mas no linux você roda todo o teste no finalzinho ele pergunta se você permite que mande um relatório para o php que é o qa.php.net ele vai mandar esse relatório e só assim desse jeito já está contribuindo então aqui tem um tutorial muito interessante que mostra todos os detalhes como é que você faz para fazer essa contribuição bom basicamente essa foi a minha experiência de como contribuir com php foram experiências muito legais uma delas foi no finalzinho do ano passado quando saiu o php 7 no blog oficial do zend meu nome saiu lá como um dos contribuidores isso foi uma coisa muito interessante muito legal fiquei muito feliz que também foram muitas madrugadas que eu virei tentando aprender como funcionava a estrutura do php do código fonte em c como é que funcionava tudo isso para fazer funcionar foi um desafio não foi muito fácil algumas coisas fazer mas quando você se dedica você consegue atingir qualquer objetivo isso foi muito interessante muito legal foi uma experiência muito bacana eu queria compartilhar essa com vocês e deixar no coração de cada um o desejo de contribuir naquela distro que você gosta tanto quem sabe naquele editor que você usa ou não sei de repente um jogo que você gosta que é um open source você abrir aquele código você fala deixa eu ver o que tem aqui o que eles usam para fazer um determinado efeito aquela curiosidade que todo programador ele é curioso então você aquela funcionalidade que você usa todo dia mas você não dá tanto valor você fala deixa eu ver como é que faz se eu quiser melhorar a necessidade às vezes de melhorar é naquela necessidade que você tem de facilitar o seu trabalho às vezes automatizar o seu trabalho aí você pode ver o código fonte mandar o pull request cada projeto open source tem uma maneira diferente de você contribuir mas é basicamente a mesma coisa no PHP é através do Git do do Ruby por exemplo eu acredito que é SVN embora ele tenha um espelho no Git mas eu acredito que é por SVN se você for contribuir no Python por exemplo é Mercurial o esquema de versionamento cada um tem um jeito uma maneira mas se você quer entrar nesse mundo de open source para ser não igual a todos ser diferente eu acredito que você consegue e todos aqui tem potencial para isso eu quero agradecer a oportunidade muito obrigado